E vem chegando nesse início de desfile Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Lucas E vem chegando nesse início de desfile Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Lucas E vem chegando nesse início de desfile Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Lucas Comissão de frente que é comandada pela Alessandra Oliveira E vem chegando nesse início de desfile Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Lucas E vem chegando nesse início de desfile Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Lucas E vem chegando nesse início de desfile Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Lucas E vem chegando nesse início de desfile Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Lucas E vem chegando nesse início de desfile Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Lucas Música 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 Música